Obrigada. 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 Eu vou acompanhar o chat se alguém quiser ver se você quiser. Vou escrever no chat. Eu gosto de conhecer o pessoalmente, mas não é que não é um bom, eu sou o professor de Aljana Bogaesia. Eu sou um professor de Aljana Bogaesia e professor de Aljana Bogaesia. Eu vou trabal Fortnite com 10 Ms. Dezing em baixa durante 6 anos. Eu tenho um setup depressão como um Yesta mais, e uma empresa de Aljana Bogaesia e Então eu tô ficando aqui até o Felipe Dout em rendre um código de al deal-al zu hardened. Eu só quero indicar as pessoas que elas estão entendendo, ou que elas estão entendendo, ou que elas estão entendendo? Sim, eu estou entendendo. Ok, ok. Ok, ok. Estou entendendo? Ok, ok. Ok, ok. Ok, vamos começar ao longo do curso, ou vamos esperar um pouco para as pessoas? Não, por favor, por favor. Obrigado, por favor. Vamos começar ao longo do curso. Ok, quando eu falo sobre o curso, por que eu escolhi esse assunto no início? Eu escolhi esse assunto no início. Eu escolhi esse assunto muito importante, e devemos acertar para o próximo tempo, para o curso de aprendizagem ou de aprendizagem. Por que? Porque o curso de aprendizagem no próximo tempo, vai ser a base de aprendizagem ou de aprendizagem. Eu escolhi o curso que eu escolhi o curso que eu escolhi, ou que ele quer trabalhar com ele, ou que ele quer trabalhar com ele, ou que ele faz um curso de aprendizagem ou não? Ou que ele faz um curso de aprendizagem ou não? Por que assim, nós começamos a falar sobre esse assunto, e eu escolhi esse assunto. Então, eu falo sobre o curso de aprendizagem. Ok. course, quando você estiver se tornando um profissional no seu mesmo, e você olha o que são, e você olha o que os competidores, ou você tem uma construção para entender essa habilidade de aprendizagem, porque você consegue fazer um trabalho com você, o que você pode fazer trabalhos que você está usando em um trabalho com a empresa, ou que você pudesse fazer o trabalho com uma forma de aprendizagem, ou que você pudesse visual. Ok, nós estamos bem assistindo para uma das minhas promessas, Eu vou colocar a câmera para o cartão para o cartão, para que eu vou colocar todas as cartões para que nós possamos ficarmos mais claramente e a sua receita. Deixe-me fazer assim. Podem ver o board? Podem ver o que as pessoas querem ver o board ou não? Podem ver um pouco... Tudo bem? Podem ver o que eu vou ver. Beleza. Ok? Ok. 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 Agora vamos falar sobre a questão do personal branding. Podemos ver o que eu vou ler vocês ou eu vou ler com a câmera quando nós estamos trabalhando. Mas eu vou falar sobre a questão que tem... Tem um acústão sobre a sabora? Ok. Eu vou dar o que eu vou ler sobre a sabora e eu vou ler o que eu vou ler. É uma coisa que eu vou ler sobre a questão do personal branding. Se isso é o nosso cartão, temos o primeiro ponto que temos que ser personal branding. Personal branding quando eu comecei a falar com a história é a questão do personal branding. O pessoal branding é a história do personal branding. É a história do personal branding começou a partir de quando? Isso começou a partir de... A partir de... Quando nós nos falamos sobre a história, por exemplo, o personal branding ou, já era próprio, já era a respeito, era o homem, é verdade? Por que era o homem, é que ele falava, sei que isso foi um homem, é um homem, acolá, eu vou fazer isso aí, porque eu sou homem, eu acho a ideia toda, é que o homem, ele é homem homem, porque assim, ativem as pessoas, ativem as pessoas, e ativem as pessoas, Ness, ele se trata com o conceito de que é o que ele é a cara do amor. Ele até o que os cifres que não gostaram, quando eles gostaram de tirar uma ampla de confiança, eles se tornam para o Senhor Jesus e nos tirar a sua própria confiança. Para o que é? Para o que é? Para o que é o conhecimento. Então, isso é o que é o que você conhece. O que você conhece? O que você conhece? O que você conhece? Eu vou te dizer que você é muito forte, eu vou te encontrar algumas exemplos que eu posso dizer sobre os prodigios, porque eu tenho mais amarela. Então eu vou te encontrar as coisas que eu vou te falar sobre os prodigios, por exemplo, eu vou te falar um pouco sobre os prodigios personales, que você é o Zaha-Hadiq. Zaha-Hadiq é muito forte. E aí? É que a personal branding é que ela vai fazer o trabalho dela. Você colocou uma ideia muito grande sobre o design, ou não, não é muito grande, mas ela vai fazer o trabalho dela. Mas ela vai fazer o trabalho dela e conhecido sobre os prodigios e os prodigios e os prodigios e os prodigios. Então você está conhecendo o trabalho, o que é o personal branding? Você tem que fazer o personal branding para que você seja visualizar e te apresentar todas as pessoas que você conhecem. Então você está conhecendo todo o pessoal, você está conhecendo que você é um prodigio industrial, ou que você é um prodigio industrial ou um prodigio industrial. A ideia toda é que você vai saber como você vai saber, você vai saber sobre o trabalho e o que você vai fazer, 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 é muito importante a ideia do que você vai fazer. Ou seja, eu posso achar um podcast financeiro que você vai achar no tricщо. Ou por exemplo, aplicativo no tricpone, a Instagram ou a qualquer um plataforma que trabalha no tricpone, eu ou encontrei no tricpone, porque o que você faz isso, é necessário que o tricpone o tricpone, 1,2 ou 3,3 ou 3,3 ou 4,3 ou 4,3 ou 4,3 ou 5,3 ou 5,4 ou 5,4 ou 5,4 ou 5,5 ou 5,5 ou 5,5 ou 5,4 ou 5,5 ou 5,6 ou 5,6 ou 5,5 ou 8,5 ou 5,5 ou 5,5 ou 7,5 ou 6,5 ou 5,5 ou 5,5 ou 6,6 ou 5,6 ou 5,6 ou 5,6 ou 6,6 ou 5,6 ou 6 ou 7,6 ou 6,6 ou 7,6 ou 6,5 ou o assunto vai direto. Isso mas o importante que você , quando você conseguir te ter um campo, você conseguir alguma coisa que você não faz isso. Você conseguir tudo isso vai fazer isso. Você conseguir zessar uma personalidade por nisso. Você conseguir uma coisa que você pode fazer nista por nista para fazer isso. Você poder dizer que você é uma pessoa que eu sou uma pesquisa, assim que eu tenho experiência na partida. Se você conseguir um exemplo, uma coisa nova ou uma parada em uma E aí você vai te ensinar o texto, ou seja, você vai te ensinar o texto, você vai te ensinar o texto que você vai te ensinar o texto do texto, que você vai te ensinar o texto que você vai trabalhar no texto. O texto do texto é uma coisa muito importante para você trabalhar. Mas imagina que você trabalha sobre o espaço. E a ideia do que você trabalha em que você trabalha com essa tarefa... Então você deve ter aprendido a pesquisar esse tema muito. E quando vocêавливar uma coisa... Você pode amar essa tarefa de Ple Mueller. Além disso, o trabalho, onde você trabalha nesse emprego. E você vai fazer ela pela mesa dessas ärgurta com o processamento. Para conseguir a ótima ideia para você se enfrentar para você. saber o trabalho do seu trabalho. Na verdade, a coisa que você ajuda no trabalho, quer dizer, nainha, no trabalho de renders, no trabalho de renders e locais relações, em coisas лучше, shoot drone, para você conseguir algo numa coisa mais complicada a coisa maisitteligorante como render, eu tenho uma baldeira, para ter você em Ram... para a força de renders pequeno sombra na parte do livro como o nome é aquele livro o nome é um. Então, ele vai fazer um livro para a forma acérea a forma acelerada e, quando você quer o professor você precisa de curtir para que tenha recebo para que você possui um livro sobre o vídeo ou seja sobre o mas crafts, que você trabalha com as coisas que você trabalha com as coisas que você trabalha. Bom... O ponto depois é quem é que você precisa fazer personal branding? Eu quero... pode ser... se você não se afinal com a minha opinião, vocês podem ver quem pode fazer personal branding? Quem é que você precisa fazer personal branding? O que é que você trabalha em uma empresa? Ou é que você trabalha em uma empresa? Ou é que você trabalha em uma empresa? Ou é que você trabalha em uma empresa? Todos? Freelancers? Entendido? Tudo bem? Todos eles precisam... Ok, vamos lá, eu adiciono eles uma vez. Essa é a seguinte... O que é que você trabalha em uma empresa? O que é que você trabalha em uma empresa? O que é que você trabalha em uma empresa? Todos eles precisam fazer isso. Ok... A questão dos que eu falo em uma empresa É o que eu falo em um negócio É que você trabalha em uma empresa Até que você trabalha em uma empresa Então... Nos vemos que eu falo em uma empresa Como eu falo em uma empresa De acordo com isso Eu faço personal branding Eu faço personal branding Eu faço personal branding Para quê? e como eu rou downside e como eu أ shoulders e não aprendo e que eu acho que nós conseguimos eles sabem o motivo o que você Ung raça sobre você você consegue fazer desde que eu não estou nisso então, o que eu vou fazer? vou fazer uma maneira de fazer um simples compartilhar o trabalho que você faz ou a courses que você faz você faz o testis ali e você وجuda a mensagem ou os resultados você pode fazer você pode fazer esse exemplo de tudo você pode fazer você pode compartilhar você pode transformar você pode fazer você pode falar muito sobre o meu assunto você pode ver você pode ver o que você pode a sua experiência a possibilidade têbqe liha alaqa bila mjail wa ajabitak têjmilha share'a lsafha btajatak, faqul ae dhadi ati ka toalib, hatistefeed mnha, in kul l-connexions btajatak, hatibqa arpa an' ente mhkak ou mstafeed ou an' ente shakts fi mjail dha fa lma homa yaconu ariziin yastafeedu mnnk hairuuchu yastafeedu mn mjail dha طيب, anna delwaqt lak, anna mish talib, anna anna ana baxhtagal bshirka hal mhkhtag a'amliku bishner branding anna ragil, beruha alshogl baxhtagal, aakhir di lakir, baxhtagal, bababah mrektabee wa ddiniya tamaean, huzadke acahtar wahd mnkn, yaktaj yakti yakmal bishner branding, rujil lakil shaggal f shereka kbira, wheejh amla marting coibir, tabliye? alawla, anna tanpa alshan mahthtagal tahafiz ala l-a-a-a-a-a-a-a-am l-a-a-a-a-a-a-aa-am l-a-a-a-a-a-a-t pri-taat-ha-ta-a-cat-ha-t t-toyeb ana Enfim de quando eu já fiz a personal branding e judei, e eu já fiz a personal branding e quando eu aprendi a personal branding, eu já me entendi e te conheci. Vou me ajudar? Eu vou me ajudar de me ajudar a minha empresa porque eu não me lembro de mim. Por que ela não me lembro de mim? Porque ela já sabia que eu não sei se está trabalhando em qualquer momento, eu vou postar um milhão de um outro lugar para me empieguei para fazer um trabalho em escolar. Outro coisa, quando você gosta de fazer o negócio, você pode fazer o emprego? Você pode jogar isso aí em companhia, mas você consegue chegar ao emprego de empresa, quando você começa a ver o emprego, você consegue fazer o emprego de negócio em campo. Outro coisa, quando você estiver num domínio em companhia, você pode fazer todos os amiguinhos do emprego, você pode ter que entender mais o valor. a carriêta é mais fácil, a carriêta é mais fácil, e tudo isso é mais fácil. Então, quando você trabalha em uma empresa, é muito importante para você, porque isso vai deixar você ficar muito mais fácil, e você vai sentir que você, até mesmo que você tenha um aumento, ou seja, isso aconteceu com gente muito bem, durante o vírus, porque as pessoas que você trabalham em termination, Tô, por que? Nós temos a tecnologia que não se transforme todo o momento. Então, quando eu faço personal branding e conhecimento e conhecimento e conhecimento em termos e conhecimento, e as pessoas que conhecem, eu vou entrar em qualquer empresa e eu vou entrar em qualquer empresa. Ou, se não, eu vou entrar em qualquer empresa, eu vou trabalhar no freelancing. E no freelancing, eu vou fazer um vídeo sobre o YouTube. Se inscrever no YouTube, eu vou encontrar no freelancing que nós podemos trabalhar no freelancing muito bom quando você fizer personal branding. E uma das coisas que existem para o personal branding, é que você pode trabalhar no freelancing no freelancing. Você vai entrar no freelancer.com ou no apport, tem pessoas que têm profissões que, quando você fizer isso, eu vou trabalhar com esse cara, eu não preciso que eu vou trabalhar no freelancing. Porque eu vou trabalhar no freelancing no freelancing. Quando você vai entrar em qualquer lugar, você vai encontrar um trabalho ou você vai trabalhar com você. Ok. E o que nós contamos Então, eu vou trabalhar frio. A mais uma coisa que precisa fazer o personal branding é o pessoal. É o trabalho de freelancer. Porém? Porque o freelancer é o pessoal que trabalha com o mercado de marketing. Tudo que eu vou fazer o mercado de marketing, tudo que eu vou achar que o trabalho tem mais. Então, eu vou fazer o trabalho com o trabalho. O freelancer precisa fazer o personal branding. Também precisa fazer o personal branding para o trabalho. O personal branding para o trabalho. O personal branding para as plataformas diferentes. O personal branding para as plataformas diferentes. É preciso que o mercado de marketing para as plataformas diferentes. Então, eu preciso fazer o sinal de marketing. O que é o outro? O que é o meu amigo? O que é o seu amigo? O freelancer. O que é o senhor? O senhor. O senhor. O senhor é o senhor. O senhor. O senhor. O senhor. como é o meu cliente, ou eu sou o cliente, em dar para o cliente ou eu sou muito bom em relação ao cliente, e eu te dar o cliente do cliente o cliente do cliente, para o 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 cliente, então você pode trabalhar em cliente do cliente. Então, a 4 cliente que nós temos que nos falar. Bom, vamos nos dar para o cliente que foi assim. Eu faço marketing theme. Pode ser uma outra coisa? Ok, eu faço marketing theme. Essa é uma coisa muito importante. Plataforms muito. Plataforms muito. Plataforms que você pode fazer marketing ou você pode fazer personal branding muito. Primeira coisa das plataformas é o YouTube channel. YouTube channel é para pessoas que têm uma relação com vídeos. A primeira coisa que eles têm uma relação com vídeos. Então eles precisam fazer marketing na YouTube channel. Outro coisa, você precisa fazer personal branding. Você pode fazer personal branding para uma plataforma de plataformas que eu falo para vocês. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok. TikTok. Facebook. 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 Facebook é a maior parte da plataforma de plataformas. Facebook. Facebook é o nosso grupo. O nosso grupo é o nosso grupo. E o nosso grupo é muito grande. E o nosso grupo é muito grande. Então, o outro grupo? O outro grupo é Instagram. Instagram também é o nosso grupo. A primeiro grupo é a 여자 Cantor Gira Marketing. A tomar uma grande empresas que vocês têm um negócio de marketing. O que algumas pessoas têm um aplicativo do marketing. E o nosso grupo é o mestre. O que é o único tipo claro. É o tipo de trading e-mail. Adiça o que você pode fazer mensagem de marketing. O que você pode fazer mensagem de marketing. Ou até hoje você pode fazer mensagem de marketing. Até hoje eu ouvir lá. O que você está fazendo mensagem de marketing. Ou até hoje eu. O que você pode criar mensagem de marketing. Ou até hoje tem que faz a leite. a política de política, que tem uma coisa no mercado, que faz uma política de política, e isso vai fazer as plataformas, para que as plataformas não sejam todos os que estão indo. Vamos falar sobre isso depois, e vamos falar sobre as plataformas, ou sobre a política de 3030. Ok. Tem também uma plataforma que é Twitter, e também não é só em sujeito. Mas em Mocê, Twitter não vai ficar muito mais efetivo. A plataforma é muito forte e muito importante para todos os que estão em um lugar de trabalho é que ele tem um link-in. Link-in é que ele vai ter que fazer o link-in. 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 e a partir de nós, você pode fazer um brand de personal, para que você trabalha ou trabalha em qualquer empresa ou em qualquer empresa internacional, que pode ser um grande para você. Então, nós estamos falando agora sobre plataformas 5, que são Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e Youtube e LinkedIn. Os 6 plataformas são muito mais Eu acho que o melhor para qualquer pessoa em Mocê é que trabalha no Facebook e no YouTube São dois plataformas que trabalham em Mocê E começam a chegar a maior quantidade de pessoas que você trabalha Como eu faço o Advertising Como você faz o Advertising É a ideia de que você precisa fazer posts com diversos Você vai criar um cliente de uma forma de alimento Você vai criar um cliente de mais Quando você vai criar um cliente de mais Você vai criar um cliente de mais Então você precisa de trabalho para te dar um benefício de teoria, para teoria de teoria ou para teoria para mostrar por alguém que você possa fazer um benefício através de vida social. Portanto, eu sou uma garota de todos os exemplos, mas eu falo sobre o baixo, por exemplo, essa é uma garota de lente de teoria. Então pode gente afetar, ou pode gente tentar ativê-se a um benefício mais mais fácil do seu território ou no seu trabalho brasileiro. Então você precisa falar ou fazer a advertência com os três tipos de E's que é o Educational Entertainment Experience São os três E's que você tem dentro Ok, o que é outro? Ou é o que 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 é? O que é o que é o que é? Olha para o que é qualquer momento Nos referência é que é chamada de High Metal Reste á unlocked entre os dois? Ou pode eu continuar trabalhando em uma ex à linha de edição? Não necessariamente欢 Мы fazer retenimento? Não, porque quando eu se anja empruntei Ou dizer que eu conheço Então eu grude de se sentir uma coisa mais alta que você pode me ajudar mais ou você pode me ajudar mais a mais ou você pode me ajudar a me ajudar a me ajudar se nós vamos fazer uma relação entre os tessões, claro, é uma coisa importante ok por que o tessões é uma coisa importante? eu quero que as pessoas me digam por que o tessões é uma coisa importante você pode me ajudar a fazer o tessões? Obrigado. que você deve ter uma possibilidade de ter uma equipe de coletiva porque você deve ter uma equipe de coletiva Ou ele conhece as pessoas que estão ali e fazer uma equipe de coletiva Alguém? Você vai ter uma equipe de coletiva e se você vai ter uma equipe de coletiva Ok, tem uma equipe de coletiva que o relacionamento tem muito mais Exitindo esse resultado. Tem uma pessoa que diz que se... Tem uma pessoa que diz que eu tenho que... Tem uma pessoa que diz que eu tenho que... ...mحتوى... ... 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 E o valor é bom, muito, muito, sem um valor, você faz um valor. Se você quer um banco para a questão de você e você é um grande noção que faz um problema, e o t HUM não faz mais um problema, o tchete nada, mas o tchete nada, você não faz mais um problema. Então, você conseguiu fazer isso em que você acesse totalmente no mercado. A importante coisa quando você acesse ou você acesse um serviço, é que o mercado se acesse de pessoas. Então, tem uma coisa, com relação ao mercado ou ao mercado digital. Tem uma coisa muito importante, tem uma coisa que se chama reach, o tool. Você verá muito isso quando alguém tem um pêjo fala que o posto enderece, ou jumpsou pra um dar um pêjo no segundo post. O posto que o posto do posto ele é um pêjo no segundo post. A essa época da posto do posto é o momento de mais, o momento de começar a ter cêpêjo é muito importante para o marketing é que faça o riso, ou das cêpêjo para que faça o somente porque o posto é importante se não chega no mundo ou uma pessoa que você achou com uma coisa muito grande, o que ele vai acontecer? Ele não vai fazer o cheio, não vai fazer o que ele vai fazer, ou o que ele vai fazer, ou o que ele vai fazer, ou as pessoas pode estar trabalhando com uma coisa que você tem a falar, então você precisa de sempre, de sempre, de sempre que você se aproxima de um ativo. Então, há uma coisa aqui que aconteceu na última parte do ponto de vista do mercado ou social media, a coisa que se enfatiza em relação à lei é a questão de uma situação de limitação. Facebook, se você for o organic reach, se você for o organic reach, se você for o organic reach, vai chegar a 10% Instagram 25%, Snapchat 100%, e TikTok 100%. O que é isso? . Se você tem mil adeus por 1000% no Facebook, na minha certeza? 1000% no Facebook, quando você fez esse post no Facebook, vai chegar a 100% no Facebook. Mas se você tem esse post no Instagram, você chegar a 250. 501 Ok, se eu fiz esse post na Snapchat vai chegar também 250 ou 3001 Então, Snapchat vai chegar a 300 Então, TikTok vai chegar a 1000 Então, essa é a ideia A ideia de agora, o TikTok é de coisas que deixaram fazer a exploração de tudo, é assim A ideia de TikTok é de coisas que deixaram Eu, eu não sei Ok, ok TikTok é uma das coisas que deixaram a coisa que você tem, ou o reach que é orgânico, 100% para isso, a coisa que eu vejo é que vai chegar com a força e o que não vai chegar a hora ou a hora que vai chegar a hora ele vai chegar a hora de fazer ele vai ficar muito preocupado com o YouTube que começou por anos ou 3 anos o YouTube que ele vai chegar a maior como o YouTube pelo menos ele vai chegar a 1 para que ele vai chegar a mais e seja o mesmo Lamar o TikTok o TikTok, eu sei que ele vai chegar a uma um para um ou que ele tem coisas que não são muito bem hoje em dia, o YouTube também começa a começar com o seu estilo mas, o assunto se torna e ele entra em um lugar de conhecimento com o YouTube, com o conteúdo, com muito grande e se você fizer o like para as suas contas você vai ver o conteúdo muito bem então quando você fizer o promoções e você vai trabalhar com a sua organização ou a sua organização ou a sua organização mesmo se você vai trabalhar com a Facebook você vai poder fazer a sua organização não é fácil de fazer uma marketing e você vai fazer um poste e você vai pensar que o pessoal vai chegar a sua organização vai chegar a sua organização para um número de número muito Então você quer que o tema seja necessário, você precisa de dinheiro em granja. E aí você precisa de dinheiro em mercados pelo marketing. E você precisa de dinheiro em termos pra quem você usa o seu ímpus, e você quer que o seu ímpus pode fazer 3 milhões de pessoas queис王as você quer que elas façam com você melhorar para Adamo e negócio que ele faz mais. Pra você ter os alagiamento, então as pessoas acabam de valenciar elas, ele temporada para que você faça um segmento para experimentar mais. Bem... Antes de começar a um arquiteto 30-30-30, não é uma arquitetura ou um chamar de plataforma para que você faça um segmento para fazer um segmento para melhorar sua boa forma. Eu quero ver que vocês venham... Então, vocês veem... Então, vamos analisar a pergunta de 30 e 30, e depois eu vou fazer a pergunta de 30 e 30, e depois eu vou fazer a pergunta de 30 e 30. TikTok está para o negócio? Ah, TikTok está para o negócio. Então, eu vou fazer a pergunta de 30 e 30, e depois eu vou fazer a pergunta de 30 e 30. Ok. O que você quer fazer? é o que tem as coisas que tem as coisas que tem. Como qualquer plataforma de mundo, ele trabalha com AI, com o uso de AI, com o uso de AI. Ele vai ver o que você tem as coisas melhores no teus, e ele vai dar as coisas melhoras a você. Quando você faz isso ou você vai compartilhar mais com as coisas que você tem, você vai achar que você tem as coisas que você tem. Linkedin é uma coisa que eu não acreditava. Eu falei que Linkedin é uma coisa que eu tenho muito bem, mas Linkedin é um pouco de promissão, é uma coisa que eu tenho muito. É o melhor para conseguir você acessar a nossa sua experiência. E o link in pode ser mais fácil. Se você conseguir fazer marketing, você não quer fazer uma sua empresa muito boa para você. Não quer fazer uma empresa que você faz um grande especial. Mas o Facebook faz um grande especial para você. Não quer fazer uma empresa muito boa para você. A gente já tem 10 anos e a gente já teve acessível, mas a gente tem 3 acessível. Sim, sim. Há coisas muito bem. Tem pessoas que estão vendo o TikTok, mas tem pessoas muito bem, mas tem pessoas muito bem que trabalham no TikTok trabalham muito bem muito, muito, muito. Eu sei que alguém está dentro do TikTok e começa a apresentar um mais de 3,5 mil e 3,5 mil e 3,5 mil para chegar a YouTube, pode chegar a 4 ou 5 mil então o momento está muito bem e também você pode fazer as plataformas gratuitas, você pode levar de pessoas para o lugar que você quer. Se você quer fazer pessoas que estão assistindo no Facebook, não é possível que você está assistindo no TikTok, mas você quer fazer pessoas que estão assistindo no YouTube ou no Facebook, então essas coisas serão não é possível não é possível. Agora nós vamos fazer uma fita de Facebook ou TikTok é possível a fita de Facebook e a fita de Facebook é possível e a fita de Facebook e a fita de Facebook até mesmo que não estão disponíveis na fita de Facebook ou na fita de Facebook. Por exemplo, eu vou fazer uma fita de fita como fita que você é que é falado ou na fita de Facebook ou na fita de Facebook e não tem mais que seja mas que é que é um filho que você está assistindo a fita de Facebook A gente vai em frente a base da qual você pode fazer ou vai estar aqui na Facebook ou TikTok. O que você faz o que você faz? Mas o que você faz? O que você faz o que faz? É o que você faz o que faz? O que você faz o que faz? Ou você faz o que faz? Não, não. Como você faz? Não, 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 não. Você faz o que você faz. Você faz o que faz. Então, você pode fazer uma página no Facebook e deixar você ficar com seus seguidores. E depois, você pode fazer uma aplicação no Facebook. Portofolio Mammari, você pode fazer uma coisa muito grande em trabalho? Ah, claro! Portofolio Mammari é o trabalho. Todo o que eu faço é o trabalho. Eu falo para você que você tem um trabalho. Portofolio Mammari é o trabalho de você. É o trabalho de você. Quando eu falo que você faz um trabalho, quando você faz parte do você que você fazendo fundo vai fazer um barista empeno, você faz uma performance assim você faz o mais da Exposição. E então pode captar isso. Termini de É qualquer coisa que você tenha quebrar um dinheiro? Eu vou ver como você faz um dinheiro. Eu vou fazer um dinheiro lá em um dinheiro. Então você vai fazer um dinheiro que vocês fazem o dinheiro. Então, você vai olhar para o YouTube. E você vai encontrar um dinheiro que você queriam o dinheiro que você faz um dinheiro lá em um dinheiro. Por isso é o portafolio. Está só no mesmo para-meutá-la. Não, tem o portafolio que eu sei no mesmo. Olha, vamos ver. Eu vou saber o nome do portofolio, por exemplo, não é um portofolio. Ele trabalha em algo mais simples, ou trabalha em algo mais simples, ou trabalha em uma loja ou em algo. Ele começa a fazer o que ele trabalha no vídeo, e ele vai fazer o vídeo até o que ele faz. Mas ele vai mostrar que ele trabalha em um lugar, ou ele vai mostrar esse tipo. Não é muito importante para o portofolio. Se você pode tentar fazer o portofolio, se você pode fazer alguma forma. Se você pode pedir que você tenha ou seja feito um bom de making um video. Se você não pode fazer um bom de vocês, a sua fazemos. Se você não fazemos vídeos, você mesmo, se você pode dare uma forma oferta de conteúdo, se você não quer fazer um bom de conteúdo se você ter feito um bom de conteúdo. Então... Prova-se que você vai fazer um portofolio para ver como um portofolio. Porque não tem alguma coisa que não soient reais. Ative em portofolios muito profundamente. Quando você tiver uma portofolio, você vai encontrar uma quantidade de portofolios em uma opção. Então, você pode olhar para o grupo que tem a conexão para o seu trabalho, mas você pode achar que tem grupos para o seu trabalho. O grupo que tem a ver que você pode chegar a um grupo que tem a conexão para o seu trabalho. Então, você pode achar que o seu trabalho é muito importante. Bem, você tem mais um desafio que você consegue fazer em portafolios para você. Bem, vamos começar a fazer a outra parte da minha apresentação, e é o plano 30-30-30. O plano 30-30-30. O que é essa ideia? Essa ideia é uma ideia para você conseguir um número maior de pessoas em portafolios. A ideia é que você conseguirá 3,000 pessoas em portafolios em portafolios. Quando você conseguirá essa ideia, essa ideia é que ela é uma ideia de que é um dos que estão muito interessados em portafolios. Essa ideia é que eu quero fazer uma ideia de que você consegue fazer em portafolios. O que eu penso a mais escolaris em portafolios em portafolios, E isso é bem, o que eu penso, é, a equipe de 3,000 visitas em portafolios. Eu faço 30 dias, eu faço como promocion, azetagem para o seu contador, é 30 j reis em portafolios, é 30 j reis em portafolios. Então eu faço assim coisa que eu penso, 30 j reis em portafolios em portafolios em portafolios. E dá? Dezir? 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 Eu tenho 30 post, 30 mil milhares, em 30 dias, em 30 milhares. A ideia é que eu adoraria 30 milhares para o milhares, ou cada dia eu adoraria 30 milhares para o milhares para o milhares para o milhares para o milhares. Então, o que acontece? O que acontece é que os seguidores de seus seguidores vão aumentar o milhares por cada um mês. Quando você vai em 30 milhares de dose, quando você vai em 30 milhares de dose a mês, você vai encontrar uma questão de nos seguidores de você. Diga aquele ômASSADOR, o maior número de milhares para o milhares para o milhares para o milhares para seus seguidores. Então, nesse momento você vai fazer o milhares de persone na descrição para o milhares para o milhares para o milhares para o milhares para vocês. Então quando você faz isso, quando você faz isso, você faz isso, você faz isso em um ano de 3 mil seguidores. Claro que esse negócio pode ser mais importante em relação ao seu plano. Você pode ser capaz de fazer isso em termos da área de análise. Ou seja, pode acontecer esse negócio em termos de análise na área. ou plan date. se vocês gostam de saber mais sobre isso, vocês podem seguir a seguir se você quiser, ou não é? se você quiser falar sobre isso o plan date quando você começa a fazer é muito importante é que você vai fazer todo o conteúdo antes de você começar então você vai fazer 30 posts e eu vou fazer o que é? e eu vou fazer o dinheiro que você precisa para você fazer o dinheiro para poder fazer o site para fazer o site para fazer o site e você pode fazer o site e você pode fazer o site e fazer o site para o site mas é muito importante é que o site tem o site é ou os vídeos qual é a questão a questão é a questão de todos os vídeos a cada vez que se torna é melhor a questão o que é mais importante para a gente, porque nós temos uma história em um vídeo, ou em um vídeo, e todos os plataformas que estão tentando fazer mais de 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 mais. Então, a questão do vídeo vai ser mais importante para você ter mais de mais de mais de mais de mais de mais. a posto, tem um problema só. Essas são todas as coisas que podem ser que elas podem ser relacionadas com a 30-30-30. Essa é uma ideia que eu vou dizer é que se você quiser, se você achar que você se sente muito grande em cada mês, então isso vai te dar uma coisa que você quiser fazer um e você vai ter 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 um a coisa que ele adiciona para ele, você vai ter mais uma coisa, Bem, eu acreditava que ele está acabando. Se alguém tem alguma coisa sobre o tema relacionamento de transformação? Obrigado por assistir, Sr. Abdole Rahman. Meusia é muito bom. Foi uma coisa melhor. Foi uma coisa que falava que o que ele foi muito importante, mas a pessoa precisa Ou alguém vai ter um número de pessoas que podem fazer o que é o que eles podem fazer, mas o que todos eles podem ter feito com a sociedade, que ela vai ter uma coisa que vai fazer ou fazer isso. Obrigado, senhor. Tem um número de outra, que não te deixa o assunto, ou você pode fazer um atoquecimento, você vai ter um objetivo de fazer o personal branding. Não, você vai ter um objetivo que você vai ter um objetivo que você vai ter um objetivo, Mas o quê? O que você pode se TOEDem no Brasil fizeram, você pode se afirmar que o Brasil envolvam. Porque quando você fica TOEDem no Brasil, você vai encontrar um dos mindset de personal branding em um dos outros. Quando você fica a causa do Brasil para investigar, ou se ativar o Western Brand, ou se ativar o influencer, ou se ativar o topo leader. Se ativar o topo leader, nessa questão de que você fica muito importante, de que o Brasil se apetece contra o cliente e se ativar este absente. E também, quando eles são ajudados a pequenas noi, eles têm perguntar para você! Você pode identificar para que você não conheceda essa animação, ou não compartilhe a suas distintas biológicas. Fica que você não conhece isso. Isso é algo que você tem que descobrir a sua receita. Vagre a ideia de que você pode simplesmente fazer um documento personal branding para você. Tô mesmo. A qualquer pessoa... Mas eu quero saber se sobre isso. Mas... Vou falar em relação a melhor forma do tipo de riqueza. Normalmente, quando você fica dizendo YouTube, Facebook, Twitter ou essas coisas... Primeiro que eu acho que o negócio é o assunto do nosso corpo, eu digo que eu faço essa coisa antes de eu dar um corpo. Então, é o que ele está fazendo o que ele faz o nosso corpo ou é o corpo? Não. O que ele faz o nosso corpo, e o corpo vai chegar no seu corpo. Se ele não tiver o corpo, o corpo o corpo faz muito tempo. E faz muito tempo. e vai usar um grande grande se você precisa de uma forma de acessibilidade para levar você para fazer um trabalho para YouTube ou para fazer um trabalho que você precisa de um trabalho muito rápido e não vou conseguir com você para quemar o seu risco porque não vou conseguir um trabalho porque o importante no sentido é que você puder fazer um trabalho e você encontrar um trabalho com um trabalho que você vai chegar com líquido de pessoas que estão interessadas e aceitam fazer um trabalho a primeira coisa que você pode fazer, ou você pode fazer um trabalho de novo, então esse é o arboa que você pode fazer com o trabalho de novo. Você não pode fazer o que a gente pode fazer com o YouTube, quando eu vou fazer o que eu faço o trabalho de novo, e as pessoas que estão se interrompendo com o trabalho de novo, pode ser um tempo muito mais e muito mais fácil. Tem uma pergunta que você pode perguntar sobre o que é o trabalho que é preciso fazer o trabalho de novo? Pode ser uma coisa específica com a empresa, então eu não posso colocar ela em portofolio ou anunhar ela. Não, claro, alguma coisa que tem uma coisa que tem uma coisa que não pode ser anunhar ela. Eu vou falar sobre as coisas que você tem que fazer, quando você está fazendo isso, você consegue fazer isso e 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 você consegue fazer isso. ou mesmo se tem que fazer isso. Então você consegue fazer isso e você consegue fazer isso e você consegue fazer isso. Mas pela maioria das empresas precisa fazer isso e a chance de fazer isso, é direito. Então, a pergunta é mesmo, é o seguinte, porquê a possibilidade de fazer isso e reforçar uma propriedade para a empresa que você quer fazer isso? ou, é o seguinte, é o seguinte, é a minha propriedade. Sim, 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 é. A questão do exercício de você tem기나 que você precisa fazer essa propriedade de pessoas, Você pode fazer uma questão específica sobre as empresas como a Coca-Cola ou a Pepsi ou a Coca-Cola? As empresas, as empresas, não tem ninguém que conhece a Coca-Cola, mas eles fazem o que eles fazem. Eles fazem o que eles fazem, porque eles precisam de pensar no cliente. Quando eles fazem o que eles fazem o que eles fazem, tem pessoas que estão chegando e começam a fazer com eles. e eles não conseguem se afetar. E esse é muito importante para que as empresas que também possam ter um valor para que possam ser capazes de afetar a vida. Sim, há, por exemplo, que todos vocês já fizeram um vídeo que não falam nada sobre isso, e dizem que eles não estão indo para o outro. Não, isso é o que você aprende. A ideia do autodisc, o autodisc também, é que não tem ninguém que fizer um cara que fizeram sem o autodisc, não tem ninguém que fizeram bem sem autodisc. Você sabe fazer isso? Sim, as empresas sempre faz isso, que você não consegue fazer isso e que ela consegue usar o trabalho para que eles façam ou fechar essa coisa em um dos membros que quando eles pensam em algo ele vai alívio para que você faça as perfeites para que você faça um outro algum nosso pai sabe Eu sei que quando eu estou com um break, eu posso chegar em uma forma de que eu estou com o que é isso. Então, essa é uma coisa que eu estou falando. O objetivo do seu slogan é que ela se torna o seu cliente para o seu cliente. Tem uma pergunta que o senhor quer dizer que o senhor disse que é o 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 que é? O que é o que é o que é o que é? Não precisa ter uma questão de um especial. Todas as coisas têm um problema, os juízes. A ambas. Como se você quer falar sobre o acesso ao meio da saída? Não é importante o acesso ao meio da saída da saída? Se você quer falar sobre o meio da saída, então, o que é o centro da saída? Então, alguém que eu sei que é muito bom noção na nossa área, e o design, e o objetivo mesmo, como as coisas do que o nosso trabalho, ou as coisas do que eu acho que é uma coisa que você trabalha com uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu faço, e como eu acho que é um vídeo para dar informações, como eu acho que ele vai fazer qualquer coisa, ou trabalha em qualquer coisa. Além disso, claro que não há problemas com a gente que não tem uma questão de ideia, eu acho que é uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu acho que é a questão de fazer. Eu sou um professor de trabalho de trabalho de trabalho para fazer as coisas do que o projeto e depois disso, eu preciso de uma coisa que eu preciso de trabalhar com os problemas. Então, eu posso dizer que é um professor de trabalho de trabalho de trabalho de trabalho como o 3D Max e o Rift, esses são mais coisas que você pode fazer com um valor muito grande, então, o valor é um valor muito grande. Um exemplo, um professor de trabalho de trabalho de trabalho. Como você faz um produto de trabalho? Como é que a gente quer que isso se transforme? É um argumento errado. Eu vejo muito tempo que ele tem um cara que ele quer que ele se transforme, e quer que ele se transforme. Então, pessoas que estão se transformando sobre isso, e vocês dizem que vocês estão se transformando e eu e meus amigos, e eles queriam que ele se transforme no meu livro e fazer isso, e vamos fazer uma doutora sobre ela, e vamos fazer um trabalho, e vamos trabalhar no assunto. Uma coisa importante, é muito importante para a sua vida, é que você trabalha em uma empresa ou em uma empresa, você tem uma experiência de trabalho com toda a coisa, e você aprende de uma experiência de trabalho com o trabalho, que manteca, para que você tenha que reconhecer o que você não pode comer mais bonita, você ter que que você ter que ter primeiro a melhorar a melhorar a melhorar, a melhorar a melhorar a melhorar a melhorar com a equipe da empresa e a contar a escola, e você ter que conhecer a lei do seu patrimônio e o relacionamento. Toda essa prova de todos esses e você ter que o meu trabalho é sehr, muito importante e também você vai cair para uma pessoa depois que você se inscreva ou você vai ensinar você e você também se inscreva em ativem em ativamento ou no corso com as coisas que têm você tem que trabalhar para você fazer uma pessoa e você vai trabalhar com você e você vai trabalhar com muita experiência e a gente vai compartilhar com a libra com a libra com as libra com a libra e com a libra e com a libra com a libra e quando você trabalha em que você é o negócio do meu trabalho, fica por causa de você fazer anúncia de loja. O meu nome também, e eu quero que você tenha um trabalho que você tenha. e a gente vai fazer muito bom e essa é a sua capacidade que você vai fazer com a personal branding. Então, é muito importante quando você trabalha em uma área de uma área, você vai fazer uma área de uma área de uma área e essa área é que você vai fazer com a personal branding para que você tenha conhecido com ela, para que você possa trabalhar em uma área de uma área. Obrigado. qualquer pessoa, qualquer pessoa que você trabalha, você precisa de trabalhar ou você trabalha com uma coisa muito grande. Eu sou responsável por toda a coisa que existe. Mas quando eu sou a empresa, a empresa é responsável por essas coisas. E tem um cover para mim, quando eu falo, eu sei saber o cover do assunto e eu sei saber o que você pode fazer. Mas se você trabalha com você, eu vou fazer uma coisa muito grande. Então, eu fiz o Facebook e o link do N e o link do N. Então, eu vou fazer o a partir do seu próprio trabalho. é possível fazer uma coisa que eu vou fazer para mim? Ou coisas que não tem relação ao trabalho? Ou coisas que você tem, por exemplo? Eu sempre olho na descrição do seu próprio pessoal na Facebook, na descrição do seu próprio é a maior ideia sobre o seu próprio Então, você é um exemplo ou você é um empreendedor ou em um lugar ou você é um empreendedor não tem problema em torno-lo que você não tem uma pequena coisa que você tiver um post artista do que você possa fazer uma coisa que faça ou você não tem que fazer uma coisa que fica parecendo a gente do que se sobe ou o que você não tem direito para aquela pessoa ou o que você consegue fazer uma coisa assim que você pode fazer uma coisa mal e você pode te divertir alguém que você não pode mais enrair você Mas na verdade, não se torna todas as coisas que estão sendo feitas. Se torna todas as coisas que estão sendo feitas, você vai encontrar que você tem que ter uma coisa que você tem. Eu falo que eu estou contra o pessoal que estão fazendo fotos para as pessoas que estão fazendo fotos no Facebook. Porque as coisas que estão sendo feitas todas as coisas que você tem que ter um negócio de personalidade. totalmente. E aí só te dizer que se você fizer... Você vai fazer... Você vai fazer isso aí... não tá ligada no trabalho... não tem ligado no trabalho... Mas se você fizer um ligado no��는 personal branding... o que você vai resolver... Ou o que você vai fazer... é a decisão dele, que você vai fazer... Então, eu... Eu vou fazer... Eu consigo fazer qualquer... que você vai deixar para trabalhar... ou para emprestar... do trabalho... que você está em baseado na primeira empresa. Outro, tem uma grande companhia de suficientes e muito bem. E trabalha com a cura de suficiência de suficiência. Escolhente Facebook. Por que você acha que sua cultura é um funcionamento de suficiência? Eles acham que ele é um funcionamento de suficiência? Quando eles acham que todas as coisas existentes aí, do que não acredito que ele vai ficar com a rede de base de Facebook, sobre isso. É muito importante que ele vai fazer uma rede de base de base de base de base, que você vai fazer uma rede de base de base, a rede de base, você vai ficar com as coisas mais não. Tem gente que se chama o nome dele e ele vai fazer o nome dele e ele vai fazer o que ele vai fazer e vai ver a rede de base de base. Ou pode ter uma coisa? Ou pode vai ficar no privilég andar de dinheiro, não é que você recorra de um grupo, não é peqir o grupo de uma pessoa, não é uma pessoa que você acolme diar com o grupo? microe fossem, e pode ser um embalagem. Isto é um tipo de trabalho e um trabalho. Eu quero falar que é uma pessoa que l'abam para mim. E ele pediu para ela, ele pediu às pessoas para ele. Ah, é isso aí. É muito importante, muito importante. As coisas que você achassem, você pode falar sobre a ideia. Você pode falar sobre a ideia. Ok. Tem uma pergunta sobre o que o Mante Amir dizia no início ao início, é o que o Mante Amir pode ser fechado? Ou pode ser fechado? É claro que o Mante Amir pode ser fechado. Você não pode ser fechado. Não pode ser fechado. Não pode ser fechado. Mas você está emigual. Estou emigualmente, é tudo para todas as coisas que você faz em relação a vida. Mas quando você está emagre em trabalho, é o máximo de 90% é um grande valor para a vida. Mas você precisa de uma experiência muito boa em trabalho. Eu sou uma pessoa que eu vi, e não sei saber nada, ou não sei saber nada, ou alguma experiência sobre o trabalho. Ou pode ser até mesmo que você tenha um trabalho. Ou seja, se alguém tiver um problema e trabalha muito bem, ele me enxia de ensinar porque eu vou ensinar ele as coisas muito bem. Eu sou uma pessoa que eu me enxerguei e eu estava trabalhando e eu estava na minha família e estava muito ansioso em 3D Max e eu estava muito ansioso em o assunto. E eu estava começando a fazer e eu ainda estava em casa. Mas quando eu me inscrevi, eu descobriu que eu trabalhei com a área de trabalho, eu descobriu que eu tenho um problema com a relação entre as coisas e as coisas e as coisas, e como eu faço a coisa com as coisas. Para isso, quando eu comecei a trabalhar com esse assunto, eu descobriu que esse assunto é muito importante. Então, mesmo que você tenha conhecido o conhecimento, é muito importante que você... Se você trabalha em um lugar, mas não se torne as mesmasse mesmo com as mesmassem tais, não, mas você vê o limite do 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 limite. É isso aí, vocês vão fazer o que vocês acharam. Sim, tem uma pergunta também. A pessoa está fazendo o que você faz o trabalho nestações ativos, amém, quanto você faz o trabalho na Šãial? Tem um trabalho nestações no Realidades no caso é mais que não mas o que você traz o trabalho em sua equipe? Ou como se você faz o trabalho nas suas habilidades? A trabalho nestações ativação, dizemos, A ordem de pronto se você tiver um sistema, só que acontece. Você não vai chegar lá em se fortso. Está sempre bem. Ou não se a pessoa nunca vai chegar na aplicada de Facebook. Mas quando você fosse ativem a promoção, você não vai ter investido por Facebook. Você vai ter investido por Instagram. Aham, quanto tempo doográfico dos homelos que chegam em Instagram, é muito mais do que a pessoa faixa. Qualquer alguém nesse jogo é um menge para você. Qualquer um menge para você, terá um menge para o menge, ou ainda com o menge. Esse não é isso, mas também... Você anúnia, eu ou a pessoa que você falar sobre o menge, o que é o menge para o menge. O Instagram é o bom, o menge para as pessoas que estão no효os, e o que as pessoas não ficam falados. e eles se acham de siarrem eles. Ok. Não, 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 não é o trabalho. Ok. Então, isso é o importante que você desenvolveu, e no início, o importante é que você faz uma política de conteúdo muito importante. Quando você faz uma consultoria para o trabalho, você faz uma consultoria de coisas que você mostrou, ou já deixaste, deve ser uma apresentação de você depois que você deixou essa apresentação e você pode fazer uma apresentação muito boa para que você seja um jeito de mostrar o que você faz a apresentação. Não pode ser que você... O que é o somente? O somente, o somente. Não tem somente. O que é isso? Não é só, não é só. Ok, ok? Sim, eu acho que sim. Ok. 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 Ok, eu estava falando sobre a ideia de que você, quando você está fazendo um lugar para um lugar para um lugar, então você precisa fazer a imagem que você faz um lugar, você faz uma imagem que você faz um lugar para uma imagem que você faz um lugar para um lugar. Então, você consegueampar você fazer um lugar para um lugar pra você, quando você vê isso de um lugar, você faz um lugar prazer. Mas depois de fazer a forma em um trabalho, tem algumas coisas muito boas, se eu não me arrumassei um lugar ou me arrumassei um filme que eu fiz um filme você achar que o que eu fiz era um filme se tornou um filme muito bom e isso é muito legal, mas isso é uma coisa mais importante para quem trabalha em um filme. Então, tem pessoas que fizeram um filme e os filmem, e então, depois que ele se tornou um filme, ele só faz isso que ele faz um filme. Sim, ok. Depois de fazer uma pergunta, o professor Ackram perguntou se você não sabe o que você precisa fazer? Como eu sei, o que você precisa fazer? Por exemplo, o que você precisa fazer? 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 Bom, se eu falo sobre programas, eu tenho muitos cursos Eu tenho um curso de visualização Esse curso é um curso muito grande que é um curso muito bom e nós precisamos trabalhar no curso o curso sobre que você possa fazer algumas cursos de visualização Então, você vai encontrar um curso como um curso de visualização O importante é o 3DMASK que é o Modeling, e o Rendering, o V-ray, e o Conferência. E as coisas que estão no futuro, que estão no futuro, muito bom e o que vai trabalhar com a programação, é o Unreal Engine. Então, eu acho que é uma coisa muito forte, que vai ficar com muito baixa na próxima semana, e o que vai ter aprendido na próxima semana, vai ficar com muito baixa na próxima semana. Ok. O segundo lugar, ou o segundo lugar, não sei se não conseguiu só a resposta sobre esse trabalho. E aí tem outro problema, que é o objetivo do A&M O objetivo do A&M é muito grande, que é o objetivo do A&M E isso é um problema que você deve fazer o que você não conhece o que você não conhece o que você conhece o Revit Quando você trabalha ou não faz o Revit, você não faz o curso Revit ou o curso Revit Ou você não faz o curso Revit ou o curso Revit Revit pode ser capaz de fazer mais de 50 ou 60 cursos para o curso Para poder entender todos os cursos do programa E o programa que você faz o curso Esse curso vai ser um curso muito grande Se você pode fazer o curso do BIM, não o design e o design Então, você pode saber como um trabalho no primeiro no seu trabalho? É só você fazer isso. Então, o que é que você faz isso? É muito importante que você tenha conhecido com todos os que estão envolvendo, com todos os homens e amigos e amigos e amigos e amigos, e todos os que você trabalha em trabalho no seu trabalho. Então, isso vai começar a deixar alguém que você conhece que você conhece um pouco mais um pouco mais um pouco. Uma das coisas muito importantes também é que eu falei antes de fazer isso que você precisa trabalhar em uma hora muito grande. Quando você trabalha com esse negócio, você vai levar a tela de uma forma muito rápida de você para que você tenha aprendido como você se fala com o cliente ou como você trabalha com o cliente e como você vai fazer com o cliente. Depois disso, quando você faz o cliente de trabalho com o cliente, você vai ver como eu falei ou quando você faz o cliente de trabalho com o cliente ou o cliente Onde você pode falar sobre o amigo? E a pessoa pode mostrar como você pode fazer o seu traje de amizadeira. Tem uma pergunta sobre o que é o seu traje de amizadeira? Eu acho que é o seu traje de amizadeira. Por que o traje de amizadeira? Não é o traje de amizadeira. Mas, você pode fazer o traje de amizadeira. Então, o seu traje de amizadeira é muito mais fácil sobre o traje de amizadeira. Mas, o traje de amizadeira é mais grande. para que a gente que se atreveu um pouco ou percebeu um pouco como uma adiante, é mais importante. Ok. Porém, o Instagram é um monte de pessoas que colocam fotos em uma forma incrível e não conseguem fazer isso em torno da sociedade. O Instagram é uma plataforma de plataforma, que é o que começou a fazer os vídeos da minha carreira e depois da minha carreira, depois da minha carreira, então tudo isso é o que é a primeira coisa, que é a primeira coisa que eu sou. Sim. Tem um sessão que eu estou trabalhando em um grande trabalho. Eu trabalhei em uma gestão, e não consegui fazer isso, mas não consegui fazer isso. Como pode fazer isso? Um grande trabalho em uma gestão, mas não consegui fazer isso. Poder impossível ter um momento a chamar. Umjo Não tem qualquer outro que trabalha com esse momento? Por que não tem nenhum outro pessoal que trabalha com isso? Ou se não trabalha com tem um outro que trabalha com essaiemeira? Então vamos ter de uma pessoa que fazeenia com essa altura, mas casoANUC foi mFr, Qual caso de umciendo터 que eu vou teckumbrando? Porque não tinha muita coisa que a fazer isso? Todos eles podem me descober with outros que... Ou tá como se transforma com o curso de um uso e transformador O curso de um curso discovery Ou tá como ele vai fazer um curso de investimento Não, eu não consigo explicar O curso de um curso para um curso de investimento Ou eu vou fazer inclusive uma comida Ou eu vou fazer um curso de investimento Ou não? Então, precisamos saber o que é isso. Ok. Eu vou fazer uma vez que você pudesse escrever o que eu pudesse fazer. Mas você pode falar sobre o que você pudesse falar sobre o que você pudesse fazer? Eu acho que eu não sei se eu pudesse falar sobre o que eu não sei. Eu gostei de fazer o braço do 3D e eu gostei de fazer muita ajuda. Eu gostei da minha vida muito. Eu gostei muito. e também um outro outro que me ensinou muito, que eu vou fazer um pouco de regulação. Essa é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, que vocês sejamar em as coisas, e vocês se ajudem em as coisas, porque as coisas são diferentes, e eu vou deixar vocês achar como se vocês vão trabalhar com as pessoas também, se eu podemos lidar com as pessoas que podem lidar com as pessoas que são diferentes ou com as pessoas que são diferentes, ou com as suas próprias pensações. Eu estava fazendo o tempo de 4 ou 5 anos, e eu estava indo para você para nós, com que eu estava trabalhando com eles. Eu estava fazendo o trabalho com o Tremetro e o Tremetro e o Tremetro. Eu estava fazendo tudo para me fazer o que eu fiz a essas coisas. Eu estava fazendo tudo para os ingredientes de todos que eu fiz. Depois de tudo, o Tremetro foi fazendo tudo para mim. Eu estou com um pouco... ... 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 e eu vejo as coisas com os espectadores e eu vejo bastante grande nessa área e eu comecei que eu conheci as pessoas que eu conheci para trabalhar para trabalhar e eu conheci depois que eu conheci eu trabalhei em artes e eu comecei em artes e eu comecei em artes como Cadmas e eu comecei em artes e assim... e eu comecei em artes 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 Sim, eu vou te dizer se você, se você já me conhecia como eu fiz uma empresa entre a terra e a terra Eu uso um acesso ou não conhece o ponto disso eu não sei que você trabalha com isso como você trabalha com uma energia e ambientes não é uma área de fita mas o que eu vou ter a vida é qualquer coisa ou qualquer site você pode transformar a realidade se você gostar de conhecer qual é a realidade então eu aprendi a realidade e eu vou fazer a sua conta e eu vou fazer a sua conta. A sua conta é uma coisa simples e muito pequena. Então, vamos ver como você faz a conta da sua conta. Você vai saber se você consegue fazer a sua conta. Então, tem um problema sobre o assunto de chute de tese de 3030. Pode ser só você que você tenha gostado de tese de nós? Ou você pode dar uma apresentação? Ok, a lista da lista não é uma lista, mas é uma lista para os seguidores do nosso site. Eu acho que você precisa fazer 30 fatores. Esse fatores é uma lista de vídeos. Aqui é imagina de vídeo e vídeo, e a um vídeo e esse vídeo é muito legal. E o vídeo é aberto a outra que ela passa por você e a coisa que você faz em que do conteúdo. Agora, recordem quebe de vídeo e eles podem contar com 15 vídeos e 15 de vídeos. Primeiro, vídeos são mais de vídeos. Então, cede 30 de vídeo. Bom, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 30 mensagens, cada dia você vai fazer mensagens. Por exemplo, eu vou colocar uma nova equipe, eu vou dizer que eu vou fazer cada dia, por exemplo, no dia 1, no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 3. Bom, eu vou fazer 30 janeiro para 30 dias, então eu vou fazer 30 janeiro. 30 janeiro para 30 janeiro para 30 dias. E uma coisa muito importante para esse momento é que você não vai fazer vídeos, não vai fazer mais de 10 fotos. Se você não vai fazer vídeos, você vai fazer vídeos mais de 10 fotos. Ok, eu vou fazer o que você fez uma nova equipe de hoje e eu fiz uma equipe de hoje, e eu fiz uma equipe de hoje em dia, não consegui fazer uma equipe de hoje. Como eu fiz? Eu vou fazer uma equipe de hoje em dia? Eu vou fazer outra equipe de hoje em dia. Um, não sei se que deve ir afini dizer para a qual mudança de hoje em dia. Como você estava fazendo isso em dia, realmente vai fazer uma equipe de hoje em dia? Então, ele vai fazer isso em dia, que eu vou fazer um crime muito bem? Eu vou fazer a equipe de hoje em dia. Sim, por isso aí. Eu vou fazer a equipe de hoje em dia. Esse é o que você fala sobre esse assunto é muito mais difícil de fazer um relacionamento. E isso pode ser capaz de virar isso apenas para se conseguir um relacionamento ao serviço de uma empresa. Mas se você ama também se você se link para fazer. Mas quando o mercado está inscrito, a situação vai ser muito difícil porque você consegue não acessar alias, mas o mercado também vai ter que colocar o mercado. Quando eu adoroco o tempo, quando eu adoroco o conteúdo, a fonte o mais além da sua cliente, quando eu adoroco o que está acontecendo, E também eu vou chegar ao ponto de vista do ponto Então, eu também vou tentar fazer isso para que ele possa cober as coisas E o melhor para que você veja a empresa que trabalha no mercado e você pode fazer isso E aí Então você tem uma maneira de te kicking em um gravação para um trabalho para trabalhar na área de aprendizagem, como são vídeos? Você tem um gravação para trabalhar no trabalho para agricultores? Sim. Então você tem uma maneira de te ensinar com uma nova maneira? Então eu quero dar uma maneira de teconhar com sua habilidade na área de aprendizagem. e vai ser um jeito como o Google Graphics Há algumas coisas se você quiser aprender vídeos como o CREATION tem vários vídeos como o vídeo de Info Graphics como o Tone ou 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 o Tone vezes você quiser aprender como o Tone ou se você quiser aprender a música umawsampação ou se você quiser aprender O cuore o Tone ou não? Bem. Muito obrigada, senhor Fadar. Obrigado, Fadar. Obrigado, Fadar. Eu espero que eu tenha gostado de fazer o que eu fossem, eu fico e eu sou para você, e eu fico em todos. Alham acertado, Fadar, Fadar. Obrigado, Fadar. Obrigado, Fadar. Nós vamos ver hoje uma entrevista muito. Ou seja, um, quem vai ter que fazer uma entrevista 希望 vocês terem mobilizado. como se tiveram problemas e você poderá fazer isso. Então, o trabalho, o trabalho e o vírus, o vírus, o vírus, o vírus, é como nós vamos trabalhar com ela em uma forma simples. E nós vamos fazer isso, insa-Allah. Então, insa-Allah, vai ser uma oportunidade. E eu quero agradecer a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.